A Justiça do Rio Grande do Sul vai utilizar o WhatsApp para enviar notificações aos advogados e seus clientes. A importância do aplicativo tinha sido destacada esta semana pelo presidente do Superior Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, quando derrubou o bloqueio imposto ao serviço pelo Tribunal do Rio de Janeiro. Aqui em Porto Alegre, a área da segurança já está usando o recurso tecnológico para melhorar o atendimento ao cidadão. Menos papel e mais rapidez. O projeto piloto está sendo desenvolvido em um juizado especial cível, criado para resolver gratuitamente causas consideradas simples. Esse juiz acredita que o uso de um aplicativo de mensagem eletrônica pela Justiça pode facilitar a comunicação com as partes. Isso nos dará uma nova possibilidade, porque hoje esses atos processuais chegam ao conhecimento das partes por meio do correio. Então, se busca com as novas tecnologias hoje existentes, uma alternativa de tornar o processo mais célebre e também de economia aos cofres públicos. Até o final do ano, o judiciário deve dar início ao uso do aplicativo. A ideia de agilizar o serviço público já é aplicada na área da segurança. Em Porto Alegre, a Brigada Militar integra grupos de vizinhos que decidiram se ajudar pelo WhatsApp, trocando informações sobre a violência que testemunham ou de que são vítimas. Então, um exemplo como deu ontem aqui, uma moradora que também é comerciante ali da República, nos relata o quê? Que houve um assalto, 19 horas, e nesse momento um telefone que fica linkado aqui com o nosso permanência da companhia, ele recebe essa mensagem online e já através do rádio ele comunica a viatura mais próxima, que foi no local, e a gente nota aqui pela mensagem dela, a brigada já esteve aqui, três minutos depois do que ela havia informado. A ferramenta online ajuda a comunidade e a própria polícia, mas não substitui o telefone 190. Mesmo porque, a exemplo do que ocorreu esta semana, quando o WhatsApp saiu do ar ao ser bloqueado no Brasil por uma decisão judicial, a tecnologia virtual também pode falhar. Para passar informações, para passar dados, situações de risco, um indivíduo suspeito, um veículo suspeito, que não é uma situação de emergência, não é um evento que está em andamento, e aí eles nos comunicam através desse serviço e tem funcionado muito bem. A plataforma virtual também está sendo usada no sistema prisional para acelerar julgamentos e economizar recursos públicos. Esta semana, pela primeira vez no Estado, um réu preso foi ouvido pela Justiça em videoconferência. A comunicação ocorreu via internet entre a segunda vara criminal do Fórum de Canoas, na região metropolitana, e o presídio central, na capital. E aí E aí